É isso aí, ó. Bom dia a todos, galera. É isso aí, ó. Zé da Horta e Júlio, galera. É isso aí, ó. Sem vento, sem nada, tirapada comendo, galera. É isso aí, ó. Estão descendo a ponteira. É isso aí, ó. Bom dia a você que está chegando por aqui, ó. 5h40. Peral do Portão 2. É isso aí, ó. Onde o pescocinho pescou ontem. Garantiu o frito, ó. Menino Júlio está por aqui hoje. Ó, o tamanho da boca desse apelope. É isso aí, ó. Que top que está o dia. Varinha de mão, ó. 5h40 nelas aí. Amanhã tem soltura de uma tonelada delas, galera. Olha isso aqui, ó. Está no olho. É isso aí. Só tem o nome, rapaziada. Pesqueiro do Marcão. Bora pra casa. É isso aí, Julião. Bora pra cima. É isso aí, galera. Bora pra cá. Pesqueiro do Marco. É isso aí, ó. Só as bruta. É isso aí, coisa linda. É isso aí. Bora pra cima. Tamo junto, Julião. Valeu, é nóis.